Fala meu povo, tudo bom com vocês? Como é que vocês estão? Sejam bem-vindos aqui ao canal para mais um vídeo, mais um tema. Sempre um prazer estar aqui com você. Se você gostar da proposta do canal, já vai se inscrevendo, deixando seu like, deixando seu comentário. Bom, o que foi me pedindo, a ideia que me trouxeram é sobre a saúde de Anitta, previsões para Anitta. Anitta tem andado doente aí, né? Parece que ficou internada e foi descoberto um vírus que causa Alzheimer, alguma coisa assim. Esse é Alzheimer, enfim, tá chumbada, né? Teve também alguns problemas com drogas, né? Acho que sim, naquele vídeo que ela tava lá nos Estados Unidos, com uma cara meio louca, enfim. Vamos lá, né? A previsão está na Dona Anitta. Primeiro vamos dar uma olhada na previsões da saúde dela, né? Esse problema que fez internar, que ela se internou esses dias aí. Anitta, vamos ao Larissa. Larissa que é Anitta, Anitta que é Larissa. Quem é quem, né? Não sei onde começa a Larissa, onde termina a Anitta e vice-versa. Vamos lá, Dona Larissa, Anitta. Saúde dela, como está e como fica? Vamos procurar a carta da árvore, né? Que é a carta que representa o nosso corpo, a nossa saúde. Vamos lá. Vamos procurar. Saiu já a carta da árvore, vamos lá. A criança, as cores, a aliança, o homem, os exames, o cachorro, a cópia. Foi identificado, sim, algum problema. Na bateria de exames, como fala a carta aqui, da carta, né? Ó, soluções. A mulher, fecha com a Dona Larissa. Carta do corte aqui, a carta do navio, que fala de uma mudança aos poucos, né? Ela deve entrar num tratamento, num controle médico, tem um bom médico, um médico especialista. Assim, em termos de profissionais, ela tá muito bem amparada, tá? E vejo melhoras pra ela, renovação pra saúde dela, tá? Soluções pra saúde dela, tratamento, um bom acompanhamento médico. E aos poucos, como fala a carta do navio, a saúde dela vai melhorando, tá? Então, a Dona Larissa tem que tomar cuidado dessa saúde. Ela tem um problema que foi descoberto em exames, sim, tem. Mas um problema que tem solução e controle. Ela vai ter que estar sempre se controlando e se tratando com esse especialista aqui. Mas fica bem. Eu não sei exatamente o que é. Eu sei que me falaram da saúde dela, também não souberam explicar. Descobriram algum vírus, alguma coisa que provoca uma doença. Mas eu não vejo que isso vai, assim, trazer um grande prejuízo pra ela por enquanto, tá? Mas soluções, os tratamentos, bons médicos, bons especialistas, tá? Então, uma previsão boa aí, né? Aos poucos, a Larissa, Larissa Anitta, Anitta, Larissa. Colocando a saúde em dia. Vamos ver uma previsão para o contexto geral de Dona Anitta. Vamos ver. Previsão geral para a Dona Anitta. Vamos tirar também nove cartas. Eu vou escolher aleatoriamente. Anitta. Cantora Anitta. Que é Larissa. Larissa que é Anitta. Vamos ver, né? Vamos escolher aleatoriamente. Desgaste na saúde dela. Olha só, gente. Muita agitação na carreira dela, tá? Olha só, aqui me diz que a Anitta tem que tomar muito cuidado com as pessoas que cercam ela, tá? Olha, muita gente não é verdadeira, não é sincera com a Larissa, tá? Aqui. Fala de amizade, desgaste com a amizade, muito vampira energético. Sabe aquelas pessoas que subam tua energia? Ela acredita nas pessoas, ela se ilude com as amizades, tá? Aqui me fala de uma presença da espiritualidade também ajudando ela. Deve ter alguns amigos espirituais. Olha, a espiritualidade, a espiritualidade, tá? Mas os desgastes na saúde dela por conta dessas energias de pessoas em volta dela só pioram, tá? Então, as previsões para ela ainda são alguns desgastes na saúde dela, tá? Ela precisa se proteger espiritualmente e se livrar de muito sanguíno que seca ela, tá? Então, assim, enquanto isso não acontecer, a vida dela vai continuar enrolada, tá? Na saúde, vai ser um sobe e desce danado, sempre apresentando alguma coisa. Ela tem que mudar de ambiente, mudar de alívio. Vamos ver se o profissional dela como é que fica daqui pra frente. Primeiro, vamos ver o profissional de Anitta. Sucesso, gente. É uma sucesso no trabalho. Ela continua com sucesso. Ela é inteligente, ela é esperta. Ela pensa muito, ou seja, ela tá bem no controle da situação da carreira dela. Então, tudo bem na carreira, tá? O problema é mais pessoal na saúde e nas amizades dela, tá? No círculo social dela. Vamos ver no amor, né? Previsões para Anitta. Vamos lá. No amor à família. É, gente. Não vejo, não, obstáculos no amor. Ela ainda... Difícil, hein? Difícil de encontrar alguém com a carta da cruz aqui. Pode ser que haja algumas paqueras, mas não vejo, assim, nada sólido. Pelo menos para os próximos 15 dias, assim, nada tão sólido, tá? Carreira, beleza. Chuchu, beleza. Pra cima, avante, tá? Amor com aquele altos e baixos, né? Alguns impedimentos. Então, é isso, tá? Demos uma olhadinha no geral. Eu acho que o maior problema de Larissa, nesse momento, é ela cuidar daquele... Dessa energia que circula ela, dessas amizades, tá? E também, todo cuidado com a saúde é pouco, Larissa, tá? Boa sorte, tudo de bom, gente. Vamos torcer pela amiga. Tchau, tchau.